Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Cush. Bom, tem um tempão que eu não posto vídeo aqui falando sobre produção musical, mas enfim, hoje eu trouxe dois caras aqui, galera da UB Tutorials, eu sou mega, mega fã. Se você ainda não conhece o trabalho deles, olha aí na descrição do vídeo. Galera, cadastra lá, entra lá, inscreve, deixa like, tudo aquilo que vocês já fazem aqui no meu canal. Mano, manda bala lá, os moleques são insanos. Vocês que sempre falam, pô Cush, fala um pouco mais sobre dicas de produção e tal. Galera, na real, eu tô muito na correria, não tenho esse tempo todo pra falar um pouco mais sobre dicas de produção musical. Então essa galera aqui, ó, tem vários conteúdos lá insanos, específicos, e vai lá no canal dos moleques que tá muito foda. E também dá um recado, eu preparei um workshop junto com eles, exclusivo, sobre como você, DJ e produtor, pode gerenciar melhor a sua carreira. E nesse workshop eu vou abrir, velho, várias coisas, vários erros, acertos, tudo que eu fiz desde o início da minha carreira, pra chegar hoje onde eu cheguei, e vou dar várias dicas, vários tutoriais lá pra você conseguir chegar também. Então, velho, confira aí o link na descrição, faça o cadastro no workshop, tem mais informações no site deles que também tá aqui embaixo. E é isso, vamos que vamos, fechou? Tamo junto, valeu!